Tico 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 Que vai comer umas minhas pra não fumar O tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico-tico tá comendo o meu poupar Seu tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhas pra não fumar Mas por favor, tira esse vestido celeiro Porque ele acaba comendo o poupar inteiro Tira esse tico-tico de cá, de cima do meu poupar Seu tico-tico-tico, tinha que se alimentar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Poupiu ao crente, para ver se ele comia Poupiu um gato, um espantalhinho, essa forma Ele acha que o poupar é que é bom alimento